Papai é o melhor em contar histórias de contos de fadas. Ele é um deus grego antigo pra nós. E nós somos seus pequenos assistentes. Esse banheiro é muito sem graça. Precisamos adicionar algumas cores a ele. Por acaso, tenho tintas pra banheiro. Espreme a espuma de barbear. Adicione um pouco de guache. Coloque diferentes cores de espuma nos moldes para cupcake. Vamos colorir a parede. Parece muito melhor assim. Papai, olhe minha arte! Ah, estou vendo, jovem artista. Você adora espuma de barbear. Sente-se aqui. Vamos fazer a barba juntos. Papai está realmente se barbeando. E o garoto tem barba de espuma. Parece bom em você. Vamos fingir que estamos raspando sua barba grossa de espuma. Assim! Bem-vindo à masculinidade, filho! Cozinhar sempre é divertido. Mãe e filha tem sua própria rotina. Aventais bonitos combinando. E bandanas. Você está pronta, minha pequena chef? Então vamos começar a assar cupcakes. Cozinhar juntos não é nada difícil. Dê ao seu filho uma tarefa simples. Por exemplo, misturar massas. Agora vamos esperar nossos cupcakes assarem no forno. Nós estamos de olho neles. Hum! Que cheiro incrível! Os cupcakes estão prontos. Agora aqui vem a parte mais interessante. Querida, você pode decorá-los com chantilly. Isso é super divertido e fácil. Não posso esperar para comer um bolinho saboroso. Espere um minuto. Vamos adicionar decorações doces. Esse é um trabalho pra você, pequenina. E termine com marshmallows rosa. E aí? Ups. Yay! Nossos cupcakes de família estão prontos. Mamãe está trabalhando em casa. Mas o filho dela acha que é uma ótima oportunidade de trolar com ela. Por que trabalhar quando você pode se divertir apenas apertando as teclas? Mãe, olha! Eu estou ajudando você! E o zíper do casaco da mãe é feito para ser puxado para cima e para baixo. O garoto não quer brincar no quarto com seus brinquedos. Mamãe, vamos brincar de dia e noite. Pare de torturar o interruptor e a sua mãe. Tenha uma ideia melhor. Um quadro para se ocupar e brincar. Corte o tubo de papel toalha pela metade. Corte um pedaço ao meio. Pinte com tinta acrílica. Faça um tênis com dois pedaços de EVA. Prenda as peças do tubo em uma placa de fibra. Cole também o tênis de espuma, o ábaco, o zíper e o interruptor. Cole um lado de uma peça de velcro em uma flor de feltro e o outro lado no quadro. Prenda a flor no quadro. Escreva um número nele. Anexe algumas flores em todo o quadro. Filho, aqui está seu próprio quadro para brincar. Você pode apertar o interruptor o quanto quiser ou mexer no zíper. É todo seu! Obrigado, mãe! Você é melhor que qualquer flor! Finalmente, paz e harmonia! A mãe e o filho estão ocupados fazendo coisas importantes. Quando há uma criança em casa, qualquer coisa pode acabar em um copo d'água. Uma bola de ping-pong? Mesmo? Por que está aqui? Embora! Isso me dá algumas ideias divertidas de jogos. A primeira ideia. Coloque copos na sua frente. E eu vou jogar a bola. A criança tem que cobrir todas as bolas com copos. E não perder nenhuma. Bom trabalho! Você foi ótima! Outro. Pegue uma bola com um copo. Esse é um pouco mais difícil. A menina tem que jogar a bola no copo e a mãe precisa pegá-la. Yeeey! Os homens são sempre crianças no fundo. Esse pai ainda imagina que é um viking que invadiu a frota inimiga. Corte um lado de uma garrafa de plástico quadrada. Cubra as bordas com fita decorativa. Coloque um pedaço de EVA em um palito para que pareça uma vela em um mastro. Cole a vela no navio garrafa. Prenda uma fita no bastão. Recorte um triângulo. Yeeey! Entregue-se! Pai, você é tão engraçado! Vou mostrar a mamãe! Eu vou invadir o seu navio! Não mostrarei piedade! Mãe, olha! Papai ainda brinca com brinquedos! Ele é tão engraçado! Ei, por que todo mundo está rindo? O que aconteceu? Nada, nosso valente viking! Mamãe tem seu próprio tipo de meditação. Ligar músicas relaxantes e decorar biscoitos coloridos com glacê. Mas a garota acha chato. Por que fica sentado em um local por tanto tempo? Quando você pode comer todos os biscoitos? Mãe, eu vou pegar outro! Espere! Vamos decorar os biscoitos juntas. Imprima um desenho simples. Coloque papel manteiga por cima. E dê ao seu filho cobertura de chocolate derretido em sacos Ziploc com um canto cortado. Nossa aula de arte culinária está começando agora! Mãe, olha pra essa linda abelha! Todo mundo está gostando do processo, mãe e filha! A menina está trabalhando duro, traçando as linhas da imagem com chocolate. Uma criança vê tudo como um jogo. O braço do pai está fazendo uma sombra misteriosa no chão. Uau! Eu preciso contorná-la. Não, você não precisa. Vamos desenhar algo interessante. Coloque seus brinquedos favoritos no papel e trace suas sombras. Há toda uma floresta de animais misteriosos aqui. O mais importante é que o chão não foi ferido. Todo mundo quer ser um super-herói. E tem alguns super-heróis em nossa casa. Homem-Aranha se move rapidamente de um quarto pro outro. Você não pode pegá-lo. E essa é a destemida Supergirl. Ela está se certificando de que a casa esteja perfeitamente limpa. Homem-Aranha faz teias como um profissional. A fita adesiva pode substituir facilmente as teias do Homem-Aranha. E aqui está a Supergirl. Ela voa facilmente pela teia do Homem-Aranha. Ela está treinando para voar há anos. E juntos eles são os verdadeiros super-heróis dessa casa. Papai adora jogar dardos. Isso! Eu sou um campeão! E o filho quer ser igual ao pai. Papai, me ensine a jogar dardos. Dardos afiados são perigosos na sua idade. Mas eu conheço um jogo mais seguro. Desenhe um alvo na geladeira e jogue ímãs nele. Isso! Você acertou! Veja nossos dardos magnéticos seguros. Bom trabalho, filho! O ímã atinge o alvo. Você é meu campeão! Brinquedos! Aprecem-se! Sentem-se na primeira fila. E desliguem seus telefones. Porque estamos começando o nosso jogo. O palco está pronto! Corte uma tira com dobras em uma grande caixa de papelão. Desenhe um retângulo no centro. E corte-o com um estilete. Envolva o papelão em papel decorativo. Corte dois pedaços retangulares de tecido. Costure o topo. E junte o tecido. Prenda a cortina no palco. E amarre fitas para prender. Atores bonecos subam ao palco. Nosso teatro caseiro mostrará verdadeiras tragédias e comédias. Hoje estamos contando uma história sobre duas irmãs Barbie que foram separadas ao nascer. Mas elas se conheceram 20 anos depois. Isso é tão comovente! O público adora! Querida, você é a melhor diretora de bonecas! Obrigada pela atenção de todos! A peça acabou! Teremos o maior prazer em recebê-los novamente amanhã no nosso teatro caseiro. Você gostou dos nossos jogos para crianças em casa? Então comente abaixo quais jogos você gostaria de jogar! Você abriria um teatro caseiro? Pintaria uma espuma no banheiro? Ou se transformaria em um super-herói real? E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo! Se inscreva no nosso canal! E clique na campainha para não perder novos jogos divertidos do Trum Trum!